Vamos ver esse lugar aqui. Que é esse aí? Parque da cidade. Parque da cidade. E o que é que tem tanto aqui pra gente ver? Bicho. Mostra pra mim quais são os bichos que tem. Qual que você gostou mais? Borboletinha. Onde é que tá a borboletinha? Que linda! Eu gostei mais dessa. Mais certa. Essa aqui do. Tá, manda um tchau, pessoal. Tchau. Valeu, galera. Meus bichos. Mas vou ter que ir aqui. E aí aqui nesse ginásio. Parque da cidade aqui. O Donivaldo Montes. Vamos dominar aqui. Esse ginásio. Só tem dois. Dois pokémons aqui do Team Stint. Mas eles já estão fraquinhos. Eles vão viajar, né filha? É. Tá doendo aqui. Tá doendo aqui. E esse? Então, esse é o Raidon. É o nosso. A gente vai lutar contra a blície de Renato Limus. E você é qual? E agora você é esse ou esse? Aham. Eu sou esse daqui rosa. E você é o rosa. É bonito esse rosa? É. Ele é mais bonito que o rosa. A gente conquistou o ginásio. Você derrotou esse ginásio. Eu? Foi. Eu ganhei. Foi sim. E você perdeu. Aham. Eu vou colocar o seu pokémon na ginásio, tá? Eee. Eu vou colocar o que você gosta mais. Que é o rosa. Eu gosto do rosa. É. O nome dela é Blissey. Blissey. E ela tem um ovinho aqui. Ela tem um ovinho aqui. Vai nascer. Vai nascer um pokémon. O pokémon dela. A ginásio do parque da cidade. Minha primeira visita aqui nesse ginásio. Apesar do pessoal dizer que estou em todos os ginásios. Ela já encheu o coraçãozinho dela. Foi. Esse é o do ginásio que... Porque eu já ganhei. É. Que eu estou vendo pela primeira vez. Você perdeu. Mas você... Você é gostosa. Eu não sei mais o que eu estou vendo. Aham. É só isso. Que eu venho. Vamos procurar um pokémon para a gente ligar o AR. Vou mostrar que a gente está aqui mesmo. Deixa eu ver se a gente acha um pokémon para encerrar o filmagem. Entendeu? Aqui. Espera aí. Deixa eu ver se vai aparecer o pokémon para a gente ligar o AR. Sério que não tem? Eu acho que perto da Pokestop a gente vai achar Vai ver já? É Ali Ali? Vamos lá pra ver Ali tem um limãozinho Ali Ali Vamos só A gente acha um pokémon aqui perto da Pokestop Tá difícil né de achar Vamos ver Olha, tá dizendo que tem Perto dessa Pokestop aqui Apareceu Vamos ver qual foi O carro foi Cadê? Sumiu